Oa Fica, tua beleza ressoa Em cada montanha, em cada onda que voa Na savana, onde o leão reina Onde a gazela salta, mantém a cena Zebra listada, o elefante majestoso Em tua terra tudo é tão formoso Oa Fica, tua beleza ressoa Em cada montanha, em cada onda que voa O sol se põe, a lua se eleva Na selva, a vida nunca é presa Murila bate no peito, forte e alto Na tua natureza, encontra o meu assalto Oa Fica, tua beleza ressoa